Até quando o passe sai na medida, o gol é mal anulado. Puxou pro pé esquerdo, tentou o drible, ainda com a bola. Grande bola pro Danilo, tocou dentro da área de ônibus. Não tava valendo não, já tinha dado impedimento. Pena que o gol não saiu. Sorte que o gol não saiu. Não tirou, sobrou pro Herreira. Arriscou de pé esquerdo, assustando o Rafael. Libertadores, é assim. Nem sempre o jogo é bonito, mas o empate fora de casa na estreia vale a pena. Gol! Gol! Conseguiu a defesa, a batida forte do Elano. Bola no fundo do gol do Cerro Portenho. Elano, cobrança, caprichada, cobrança. Fez a finta, bola pra dentro da área, foi pro chão. Barreiro, árbitro marcando. Olha, ele marcou pênalti pela sinalização, mas foi pênalti, ele tava bem colocado. Olha aí o lance, ó. Rui de Rossi, Dracena no barreiro. Pra mim. Toma muita distância, partiu o Rafael, você na bola. Gol! Do Cerro Portenho, o Nani. Bateu com frieza, o Rafael caiu pro lado direito. E o Nani bateu exatamente no local onde o Rafael ficava apontando, olha lá. Nani, camisa 19, empata o jogo. O Castilho, o goleiro do Colo-Colo. Vamos ao teste. Gol! Elano do Cerro. Não passou no teste o Castilho. Que eficiência. Olha de onde ele chutou. Mandou um tijolo. Mas o Castilho não foi bem na hora da defesa, convenhamos. Por esse ângulo, dá pra ver melhor ainda. A bola faz uma curva. E outra curva. A segunda curva. O goleiro fez que ia e acabou. Conseguiu fazer bom passe. O Paredes caiu, levantou, bateu pro gol. Do que a defesa. Olha aí o lance, ó. O Pará tá em cima dele. Depois chega o Durval. Ele tropeça, cai, levanta com o Paredes. Olha que boa bola pro Miralhes. Bateu de primeira. O Miralhes do Paredes. E olha como o Miralhes vem sozinho, ó. E aí foi bem. Teve presença de área. Tocou de pé direito. E participou praticamente de toda a construção da jogada. O Paredes viu. Foi preciso no passe. É um contra-ataque. Mais uma vez o Paredes pra cobrança da falta. Ela vai com o Perigo. Gol! O Possebon subiu o Scott. Tocou quando o Rafael foi. Não fez a defesa. Ela bate no chão. Ele até foi na direção da bola, mas... Não conseguiu, ó. Quando tocou no chão, não conseguiu levantar. O Santos ganhou o ganso. O Zé Eduardo tá lá pela esquerda. O Neymar recebeu. Limpou o goleiro. Vai fazer um gol! Neymar do Santos! E se os dois são importantes, são bons de bola, e realmente são, agora eles fazem a jogada. O ganso ganhou. Quem esperava o toque pro Zé Eduardo, ele viu o Neymar. Saiu o Castilho, ele deu o Drigo e manda pro fundo do gol. Bem ganso. Bem Neymar. Neymar, camisa 11. O Santos diminui no comecinho do segundo tempo. Ajeitou, mas quem vem de novo é o Elano. Bateu, cortou a abertura. Gol! Inclusive o município, a barra da tribuna, você já viu. Outra vez o ganso ajeitou, mediu, olhou. Mas quem veio bater foi o Elano. Dessa vez a curva saiu ainda mais perfeita. Foi pro canto esquerdo, Zé Eduardo. Vai passando o Danilo. Bola rolada pra ele. Dentro das vem o Castilho. Driblada, abatida. Na passagem do Danilo. O drible no goleiro. E a bola desviada ainda no peito do zagueiro. 36 minutos. O Santos vai resolvendo a sua vida. A Vila do Niro. Vai se credenciando de novo. A brigar pela vaga para a próxima fase. Faz o passe. Boa bola pro Neymar. O domínio vai passando e o Elano de esquerda mesmo. Não, ele tentou. O Sá foi desarmado. Triga o Neymar. Ganha o lance. Tentou o balãozinho. Foi pra dentro o Danilo. Vai pintar o golaço. Gol do Santos. Neymar. Praticamente liquida o jogo. E botou uma máscara ali. Não deu pra ver de frente exatamente de quem era. Mas ele conseguiu fazer um lindo lance. Ele se antecipou ao Scott. Tirou o Carillon. Veio o zagueiro. Ele deu um balãozinho. Quase um chapéu. E na saída do goleiro. Só cutucou pra fazer o terceiro gol do Santos na Vila do Niro. Neymar. O Santos vai atropelando. Colo a colo na Vila. Três para o Santos. Zero para o Colo a colo. O expulso Neymar. Pois não. A informação, André. Boa. A bola na frente. Chegou o Jerez por cobertura. Olha o toque pro Rubio. Gol. Atrás da zaga. Ele dá um balãozinho pra atirar do goleiro. O Rubio vai chegando. Mas a bola entra sem que o Rubio precisasse desviar. O Colo, Colo diminui o... O Alessandro tá caído até agora. Bola pra dentro. O Dara sai o goleiro. Foi criblado. Gol. O Colo diminui o placar na Vila do Niro. Tive a sensação de que o Santos parou ali. Meio que pensando no que que tava acontecendo com o Alessandro. Que continua caído. Estava caído naquele momento da jogada. Os jogadores afundam na grama. Olha o lançamento do Ganso pra dentro. O Dara chegou. O Durval de cabeça pra defesa do Barreto. A jogada foi. Saliu o Danilo. Boa jogada. Cabe o tiro. Pé esquerdo. A batida. Gol. 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 Safinta. Limpa o lance. Aí vem a bomba. Uma pancada. A bola vai no ângulo. Um golaço pro Santos. Abrir o placar aqui em Assunção. Que foguete. Vamos ver de novo, Maurício Nurega. Olha que pala que vai no ângulo. Golaço espetacular. E foi pra dentro da área. Vem o goleiro. Defendeu a bola. Vai entrando. Vai entrando. Gol. Pra tocar. Toca no Michael Leite que chega livre. O goleiro chega batendo a bola. Vai de mansinho. Vai chorando. Vai pra dentro do gol. O Santos amplia. O Santos vai renascendo na Libertadores da América. Luchero lança lá pra dentro da grande área. Durval subiu. Dividiu. Olha a sobra de bola. Pedro Benítez. Gol. Vai haver um desvio ali no meio. E o Benítez chegou livre. Olha como o Edu Dracera nem vai na jogada. Libertadores. Libertadores. Foi grande de equipe. De volta grande deixada pro Neymar. A batida. Gol. Do Santos. Neymar. Na jogada que começou com o Léo. O Zé Eduardo abriu as pernas e deixou passar. Você tá revendo. Aí o Neymar chegou de frente. Tentou colocar. Bola ainda desviou no pé do zagueiro e ajudou. Na marca de quatro minutos. O Santos na sua terceira chegada. Já abre o placar aqui no estádio. Paulo Machado de Carvalho. Neymar. Um para o Santos. Zero para o... Jonathan. Dentro da grande área. Vem a batida. Gol. Jonathan foi lançado pelo Danilo. Soltou um foguete. Pra cima do Sunhouse. Que não conseguiu defender. Jonathan. Treze minutos de jogo. O Santos faz dois a zero. Você viu que o Jonathan deu uma olhadinha pro meio da área. Falou. Será que cruza ou será que não cruza? E aí soltou uma bomba. Passou cruzado na frente do goleiro. Festa do torcedor do Santos. Chão ali para os integrantes da barreira. Golaço. Gol. Torcida do Tátira. Bola passa pela barreira. Vai lá no cantinho. No ângulo superior direito. Cobrança magistral de Chacon. Rafael se esticou. Tentou chegar. Mas não conseguiu bater na bola. O Deportivo Tátira diminui no Pacaembu. Com Chacon cobrando falta. Santos dois a um. Pra cima do Tátira. Quem sabe o Moreno. Foi pra área. Olhou pro goleiro. Bateu. Zé Eduardo. Fura na cara do gol. Ele toca pra trás. Danilo. Batida. Outra ataque em que o Neymar demoliu a defesa. Passou por um. Passou por dois. Olhou pro outro lado e falou. Zé Eduardo faz o gol. Olha a furada do Zé Eduardo. Depois se corrige. Se salva. E toca pro Danilo. Arte pra cima do Valenzuela. Ajeitou pro Paulo Henrique. Cabe o chute. Bateu pro gol. Gol. Tá lá no meio. Pro Paulo Henrique. Tentou o quarto. Ela sobrou no Zé Eduardo. Limpou. Saiu da marcação. Bateu pro... Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vale a sua torcida. Futebol brasileiro em campo aqui no México. Saída do Santos. Vamos pro início do primeiro tempo. Adriano tocou na esquerda. Montenegro é argentino. Se destacou com a camisa do Independiente. Tem cruzamento. O goleiro ficou no meio do caminho. Olha a chance. Que susto deu o Rafael. Ganso bateu no capricho. Chuchou. Montenegro batendo escanteio. A bola vem na direção do Mosqueira. Na trave. Olha a chance pra fora. Perdeu o voosso depois da cabeçada do Mosqueira na trave. Um sufoco do América. Voosso perdeu. Veja aí mais uma vez. O cruzamento. Mosqueira. Trave. Rafael. Voou. Lançamento pro Montenegro. Condição legal. Tocou pro meio. Santos Catimba. Ganso. Na trave. Na trave. Bateu na trave do Ocho e saiu. É tiro de meta. Quase o gol do Santos. Veja aí. Ganso. Bola ganhou uma curva. Bateu na Erika. Tem pressão. Chute do Reis. Tentativa pro Neymar. A bola é mexicana. Galhardo. Acabou. Acabou a pita o juiz. Carlos Vera pita. O Santos venceu na Vila por 1 a 0. Aqui no México o Santos foi valente. O Santos se defendeu com bravura. Ganhou por 3 a 2 do Colo Colo. Bola um jogo pra você ligado na Globo. Começa. 11 Caldas e Santos Libertadores da América 2011. É o representante do Brasil na sequência da competição. Aí vem trabalhar o time. A outra será... As outras duas equipes da semifinais serão conhecidas amanhã. Olha o Neymar. Entra a jogada. Boa bola. Olha a chance do gol. Recebeu. Baneiro bateu. Valão, Patrick. Gol. E o bolão do Neymar pro Alan Patrick. Que também teve calma, tranquilidade e dominou a bola. E definiu com precisão. Bolão do Neymar. Gol de Alan Patrick. Bola pro fundo do gol. Alan Patrick. Camisa 25. Abre o placar o time do Santos. Ataca quando dá. E aí ataca bem. Olha a bola do Neymar, rapaz. Então, o time do Santos tem jogadores muito habilidosos de movimento. Vai começar a partida. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa. Tentou e conseguiu fazer o passe. No meio do caminho houve o corte. Voltou pro Neymar. Mateu pro gol. Gol. O Neymar do Santos. A jogada é bem trabalhada. Começa com o Neymar que vira o jogo pro Danilo. O Zé Eduardo se mexeu. Ele tentou. A defesa cortou. Mas aí a defesa não contava que ela caísse no pé de Neymar. E numa fase que ele continua tecnicamente, individualmente brilhante. Mas joga às vezes simples, objetivamente, como os grandes jogadores jogam. O que fez agora Neymar? Bateu firme, seco na bola. Pro fundo do gol. Coeiro. Lá vai ela. Pra dentro da área. Conseguiu desviar. Olha a chance da cara do gol. Gol. Renteria. Do Onsicaldas. Olha a posição do Pará quando esse jogador trisca de cabeça. O Pará, que tava marcando o jogador lá do lado de lá. Esse jogador que tava lá, sim, tava em posição no peruí. Mas o Renteria tava legal. Boa movimentação. Em posição legal o Neymar. Cortou o adversário. Mais um pênalti. Pênalti. Qualidade máxima. Marca o árbitro Henrique Osses. Neymar pra cobrança do pênalti. 40 minutos. O Santos pode fazer o gol da classificação. O gol da semifinal. Partiu Neymar. Bateu. Defendeu o goleiro no rebote. De novo o Martínez. E não é que ele pegou o pênalti. Não é que ele pegou o pênalti. Defendeu o Martínez. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a semifinal da Libertadores da América. Santos do Brasil. Cerro Portenho do Paraguai. Pela primeira imagem a queda foi forçada. Domina o Neymar. Vai pra dentro o Neymar. Levou pro fundo o Neymar. Caprichou no cruzamento. Olha a chance do gol. Tira o sufoco. Solta mais o torcedor Santista. Depois de mais uma jogada sensacional do Neymar. Foi pro fundo o driblou. Olha como ele deixa pra trás. O Cáceres. Sai também do Pires. Edu Dracena toca. A bola caprichosa ainda bate na trave. Cai dentro. Cai muito dentro do gol. Edu Dracena. Camisa 2. Foi lá em cima. Pra abrir o placar pro... Zé Eduardo e Elano estão ali perto da bola. Bola em jogo pra você. Ligado na Globo. Começa. Chama atenção. Partiu Elano. Bateu. Bola direto pro gol. Gol. Fundo do gol. E são histórias assim que fazem o futebol. Desde março. 23 de março, se não me engano. Que o Zé Eduardo não faz um gol. Torcida pegava no pé. Ele tentava. Não conseguia. Fala com a parada. Joga lá na frente. Se o goleiro bobear, o Neymar vai chegar. Se a defesa bobear, o Neymar vai chegar. Gol. O Neymar do Santo. A defesa não chegou. E quem tocou pro gol foi o zagueiro número 4, Pedro Benítez. Ó, Benítez toca. Ah, mas o Barreto toma um frango. Mais um frango. Dos mais, das mais penosas, né? Aí o Luiz também como técnico do River. Bate escanteio e turbe. Dança do escanteio. Dança do escanteio. Ele veio de trás. Chegou bem. Chegou firme. Foi o número 2 do cerro. Cesar Benítez. Ficam os 3. O Neymar abriu. A bola é boa. Vem Neymar. Vai pra dentro. Pode decidir sozinho. Trouxe. O terceiro gol no finalzinho do primeiro tempo. Neymar já tava lá perto do túnel. Perto do vestiário. Abel tá dando... Tá tentando chegar. Os jogadores do Santos estão saindo do lado oposto. Onde tá o Abel. O policial... Os policial jogaram a torcida do Santos toda. Ela pra bem longe de onde tava o torcedor do Cerro. Olha o cruzamento do Fabro. A chance do Lucero. Bateu. A boa jogada pela direita. E ele pegou firme na bola. Tocou pro fundo do gol. Não deu chance pro Rafael. Na bola ajeitada. O Lucero veio. E tinha muita distância entre... O Fabro. Botou na frente e bateu no gol. Possebou. Já tirou o Adriano que chegou dobrando. E olha onde acertou. Fabro. Camisa 17. Empate do jogo. 3 a 3. Tripa você ligado na VEDU. Começa a decisão da Libertadores 2011. Melano abriu para... Preferiu o toque no meio pro Aroca. Boa presença da Aroca. Deu certo. Escorregou o Freitas. Sobrou do Neymar. Olha a chance do Zé do Mar. Não tapa na bola. Pegou e pegou de ataque. Olha a bola perigosa. Martinucci Oliveira. Foi travado na hora do chute. O jogador do time do Peharol fica no chão. O Diego Aguirre. Dessa vez o Diego Aguirre reage com um pouco mais de sentimento. Pelo menos expressa um pouco mais de sentimento. Teve a chance o Peharol. Esconde. Vem o time do Santos. Boa bola do Aroca. Pro Neymar. Dominou. De repente ele bate. O goleiro sobe. Vai avistadores. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Tocou no pau Henrique. Daí pro Neymar. Vai pra cima deles. Neymar pela primeira vez. Faz o cruzamento. Aroca toca de cabeça. Ele não conseguiu fazer. O toque fica. Bola do Ganso pro Aroca. Tentou o drible. Ficou na cara. Rolou pro Neymar. Pode bater de primeira. Boa! O Neymar do Santos! Gol! Brilha Ganso! Brilha Aroca que tava quietinho no jogo! E a bola cai no símbolo da nova geração do time da Vila. No símbolo deste novo momento do futebol brasileiro. Na esperança de renovar, de ter de novo jogadores decisivos que vão pra rede. Olha aqui o Elano. Já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible, trouxe por dentro. Bateu de pé esquerdo! Gol! O Danilo do Santos! Vibra, Pelé! Agora ninguém tira. Vibra, Pelé! Porque tá vibrando que 48 anos depois do título que a geração de Pelé levou pra Vila, o Santos se aproxima cada vez mais da terceira conquista e que jogada bem feita. Olha a bola aberta na direita, chegou com perigo, o Stoianóvi, o desvio! Gol! Gol! Gol contra a de Durval do Penharol! Aos 35 minutos, o torcedor do Penharol desperta. Boa bola baruca pro Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo! Gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo pra acabar com a Libertadores, parar, tocou, Neymar, olha aí pra acabar a Libertadores, Neymar, 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 na trave, na ponta, o Zé Eduardo pra fora! Era pra acabar a Libertadores pro título, Paulo Henrique, Arouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora! é campeão da Libertadores 2011! Legal demais, eu acho que eu merecia esse campeonato. Ok, ó, há muitos anos, há muitos anos, é, procurando, olha a violação do Uruguai, ó! A briga! Eu acho que o Santos mereceu, eu também! É, porque a gente é muito cobrado, né, pela Libertadores, né? Fazer o que? Aliviado, mais leve, merecido... É, a briga tá feia ali no meio, ó! Lamentável! Aquele é votado pelo Boca nas finais, e ficou em segundo lugar, e agora em 2011, contra o Cairol, consegue! E agora sim, Edu Bracena, recebe, levanta, vai do lado do Neymar, e o Santos ergue a taça!